Música Quando o ASP Escolar no Teatro, através do Ivan, me convidou para fazer a entrevista, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a revista vem cumprir uma espécie de encontro que eu acho importante entre a prática, a teoria e a pedagogia. Eu acho, particularmente, que ela é uma solução muito feliz, mas ela está linda. O fato da entrevista se chamar Alberto é muito oportuno. O Alberto, em primeiro lugar, sempre teve uma participação muito ativa, no sentido de dividir o conhecimento que ele tinha. Ele sempre foi muito generoso. Música Mas é que, e daí ele me deixou uma herança muito preciosa. Então isso é muito impressionante. Então eu não sou uma pessoa neutra para falar do Zic. Mas eu acho que a revista se chamar Alberto eu acho legal. Eu acho que tudo deveria se chamar Alberto agora, entendeu? Agora que eu estou tão cheio de amor, eu acho que a escola também deveria se chamar Alberto. Música 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 A revista Alberto, ela foi um projeto desde sempre da escola, quando nós nos reuníamos para pensar o projeto pedagógico ou pensar em uma escola de teatro anos antes da escola de teatro surgir, a gente tinha a ideia já de fazer uma revista dessa escola. E quando o Alberto Zic morreu, foi quase natural que essa revista se chamasse Alberto, numa relação direta e absolutamente em homenagem e em memória a esse cara que foi incrível nas nossas vidas, que nos inspirou em muitos momentos e em muitos caminhos. Música 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 Oh